Um forte abraço. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. A Prefeitura de Manhuaçu realiza, na manhã de hoje, segunda-feira, 20 de julho, nova coletiva de imprensa, em seu compromisso de prestar contas e trabalhar com transparência junto à população. No último sábado, o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, composto por membros da administração municipal e de outros segmentos sociais, especialmente na área da saúde, definiu novos procedimentos relacionados ao funcionamento do comércio no município. Todo o trabalho do Comitê prioriza a preservação de vidas humanas, sem desconsiderar a importância vital do comércio para a manutenção da economia local. No entanto, a cidade, e por que não dizer o mundo inteiro, vivem uma nova realidade com a pandemia do coronavírus. A exemplo da coletiva de imprensa anterior, nesta data, a SECOM, representada pelo colega Jailton Pereira, fará inicialmente as perguntas e, em seguida, os veículos de imprensa aqui presentes terão direito a três perguntas cada. E encerraremos com as considerações do secretário. Para falar sobre as recentes decisões do comitê e trazer esclarecimentos diversos sobre este assunto, convidamos o secretário municipal de Fazenda, Claudinei Domingues Lopes, acompanhado da intérprete de Libras, Letícia do Carmo Amorim, que nós agradecemos a presença. Bom dia, secretário. Bom dia, Thomas. Bom dia aos participantes, a todos aqui presentes. Como foi comentado pelo Thomas Júnior aqui presente, estamos hoje com a intérprete de Libras para ajudar para a transmissão dessa live hoje. Tivemos aí um questionamento de algumas pessoas. Para melhor entendimento e divulgação de tudo o que é feito, o município está presente. Lembrando que a Letícia, que está participando conosco, participa da Secretaria de Educação, mostrando que o município também faz o seu trabalho com a divulgação de Libras. Bem, voltando à questão do comitê, nós tínhamos a reunião no sábado, onde estiveram virtualmente presentes 25 participantes. Essa reunião foi demandada depois desse fechamento. de acordo com a reunião que tivemos com os empresários, que até estão presentes aqui também, falando sobre a possibilidade de reabertura gradativa do comércio. O município entende que todas as pessoas precisam trabalhar. Existem vários empresários aí hoje com reclamações diversas, com muitos questionamentos. A gente quer lembrar que não é o município que está causando essa pandemia. Essa pandemia mundial, ela afeta todos os locais. E não nós estamos simplesmente regrando e fazendo acontecer as leis propostas pelo município. O nosso âmbito nessa reunião de sábado foi voltado ao comprometimento de todos. Comprometimento do município, comprometimento dos empresários, como as mudanças que vão acontecer, que podem vir no futuro próximo, a gente pode tentar também dialogando. A gente tem que tentar, nós todos juntos, de uma forma unida, para tentar o comércio abrir, mas a saúde atender à demanda. Nós, durante os últimos dias, estamos tendo alguns questionamentos sobre a abertura ou não de empresas. Nós tivemos várias empresas aí que mudaram o KINAI, que é o Código Nacional de Atividade Comercial, tentando burlar o sistema. Então, é muito difícil tratar isso num momento de pandemia. A gente pede apoio e pede a compreensão de todos, porque as medidas têm que ser tomadas. Então, a gente está tentando com o objetivo de atender o maior número de pessoas. Muito obrigado à presença de todos. A gente pode iniciar. Claudinei, bom dia. Bom dia aos presentes, amigos da imprensa e também empresários. Claudinei, com a decisão do comitê, com a reabertura de forma grativa do comércio em Manhã Sul, qual a primeira medida deste momento? A medida que foi proposta pelo comitê é uma abertura a partir do dia 22 do 7, uma reabertura gradual, que a gente colocou que não é uma flexibilização, é uma abertura gradual, dentro de um programa pré-estabelecido. Durante essa reunião com os empresários, nós combinamos que temos que fazer a nossa parte. Então, este é a proposta da abertura. Uma união dos empresários, do município, da saúde, de todos os envolvidos. Lembrando que o comitê delibera o voto da maioria. Nesta última reunião, a maioria votou pela abertura do comércio. Vamos ter uma próxima reunião, no dia 1 do 8, para analisarmos esta abertura gradual que está sendo feita. Desta forma, a gente vai poder fazer uma análise do que aconteceu após a abertura e o que deverá ser feito depois deste dia. O que poderá funcionar e como será a fiscalização? Bem, esta questão de o que vai poder funcionar é uma coisa que demanda de muito estudo. Hoje, publicaremos um novo decreto estabelecendo as regras de trabalho. Vamos seguir a base do Minas Consciente. todo mundo atuando no comércio, fortalecendo o comércio, porque o comércio forte de Manhã Sul, ele é forte porque as pessoas estão aqui. E essa questão da fiscalização, nós vamos mudar o âmbito dessa questão de fiscalização. Nós temos o apoio da Secretaria de Educação, com 45 monitoras, estávamos saindo com a fiscalização, e o âmbito nosso de trabalho a partir de hoje vai ser uma conscientização. Conscientização de que? O uso de máscara, o álcool gel. Nós temos várias empresas que estão abertas hoje, que são empresas essenciais, e elas, às vezes, não estão usando máscara. O vírus não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. Nós vamos ter que conviver com o vírus. Então, é o momento de todos ajudarem. Quanto ao termo de ajuste e conduta com o qual o empresário deverá assinar, qual será a sanção quando esse termo não for cumprido? Bem, dentro das deliberações que o comitê aprovou, nós aprovamos a confecção dos cartazes, que vocês vão ter acesso depois, que seria cartazes desses com o nome da empresa, as especificações, o que a pessoa tem que fazer, no caso, o uso de máscara, distanciamento, e um cartaz de divulgação, porque vai haver questionamento de empresários, de consumidores. Por que está nos exigindo que use máscara? A gente precisa de conscientizar a população. Então, a gente vai fornecer esses dois cartazes, aquelas empresas que vão abrir, vão procurar o atendimento municipal, que nós vamos ampliar o horário para atender essa demanda, e assinará o termo se responsabilizando, porque aí está partindo do princípio que todos os que estão tomando cuidado estão trabalhando... E o não cobrimento desse termo, qual a sanção para o empresário? Bem, o que nós queremos evitar, por isso que a gente pede o apoio a todos os empresários, a sanção é clara e estabelecida na lei, em interdição. Vamos partir agora com a união de todos, do município, dos empresários, porque a intenção não é multar, a intenção não é interditar, a intenção é fazer cumprir a legislação. Até um gancho nessa questão que você falou, Jair, houve questionamentos que a gente levou polícia para fiscalização, levou influenciando o bombeiro, a gente pediu apoio para a segurança dos fiscais. Se você não for acompanhado de atuação com polícia, a gente não consegue ir. É perigoso abordar, ter briga e tratar mal o fiscal. Vocês viram até a reportagem, esses dias na Rede Globo, divulgando isso. Então, a gente precisa hoje, é de apoio. E a partir de que dia o comércio volta a funcionar e caso essa decisão volta a ir a ter números altos de casos positivos em Manhã Sul? Pode ser revogada essa decisão? Muito bem. Nós vamos reabrir a partir do dia 22 do 7, do meio-dia, do dia 18. E após essa semana, esses 10 dias de trabalho, nós vamos fazer uma reanálise da situação, ver como estão os casos no dia 1º, para quê? Para direcionar, manter o que estamos, vamos retroagir ou fechar, vamos ampliar. A gente demanda hoje de ajuda. A união do empresário, do município, da saúde, do hospital, todos trabalhando na função de combater o vírus. Como eu mesmo falei, o vírus não vai acabar amanhã. Ele vai continuar. Ele vai ter uma vida... Nós vamos ter que conviver com ele. Então é mais fácil você absorver o problema e conviver com esse problema. Nós cremos que a parte mais importante dessa história é a população, né? Como que a população deve proceder nesse período? Bem, a questão da população, a gente precisa também de uma conscientização. O que seria essa conscientização? Nós estamos vendo que o comércio está praticamente quase que todos abertos. As pessoas estão frequentando a rua, os comércios estão trabalhando interno. A demanda que tem, eu tenho oito fiscais, a vigilância tem quatro. A gente não consegue atender a todos. Então o objetivo é o quê? O comércio também fazer a parte fiscalizadora. Vamos cobrar o uso de máscara. Vamos pedir às pessoas para tentar conscientizar que a máscara é importante. A transmissão do vírus, conforme os estudos, ela reduz quando se usa máscara. Você não tem o contato. Existe a contaminação por contato. E lembrando que é o seguinte, Maiuassu é uma grande cidade, é um polo. Nós temos hoje uma população de 90 mil habitantes. Nós temos 4.205 empresas cadastradas no nosso sistema da prefeitura. Tem 4.205 empresas. Se você for usar um comparativo que todo mundo cita, Caratinga, isso, que luta. Caratinga tem 92 mil habitantes e tem 2.700 empresas. Nosso comércio é diferente. Nós temos 24.821 pessoas trabalhando. Então, essas pessoas circulam na rua. As outras cidades, no topo, junto, todas as outras 22 da micro região tem 26 mil pessoas. Então, nós fazemos a diferença. Então, nós temos que trabalhar de uma forma que a gente consiga conscientizar a todos. É muito diferente, por exemplo, você fala de pessoas trabalhando. Caratinga tem 21 mil pessoas trabalhando. É uma cidade maior do que nós e menos pessoas. Então, a forma que a gente entendeu de acordo com a reunião foi proposta, foi uma reunião demorada, foi mais de duas horas de discussão, muito boas as discussões e unanimamente foi estabelecido sobre a reabertura de quarta-feira. Houve um questionamento que fosse após a instalação de novos leitos, mas a conscientização maior é que todos optou pela reabertura para, sim, a população tentar melhorar o convívio. Senhoras e senhores, na sequência desta coletiva de imprensa com o secretário municipal de Fazenda, Cláudio Ney Domingos Lopes, nós tivemos a primeira parte onde a Secretaria de Comunicação Social elaborou as perguntas iniciais e agora o espaço para os veículos de comunicação da região aqui presentes. no formato da outra para que possamos dar maior dinamismo a esse trabalho, serão concedidas três perguntas para cada veículo. Com a palavra, Cláudio Tom Alves, jornalista do Tribuna do Leste e Rádios Manhuaçu e Nova FM. O Thomas já fez a apresentação. Secretário, a primeira pergunta é sobre esse projeto de reabertura a partir da próxima quarta-feira e a gente, nesse acompanhamento dos diálogos com comerciantes, eles sempre falaram que criaram um projeto que fizeram um estudo para apresentar a vocês. Eu não sei se esse projeto foi feito em conjunto com vocês, mas foi levado em conta esse projeto apresentado por essa equipe de comerciantes, enfim, que fizeram esse estudo paralelo, segundo eles? Bem, Cláudio, esse estudo que foi feito até o momento eu não tenho disponibilidade dele. Eu não sei se foi apresentado por uma outra secretaria, onde que foi. A discussão que tivemos, a base da discussão, o convite a ser. Vimos os empresários, dialogamos e chegamos ao consenso de pelo menos uma mudança. Em primeiro momento, não foi aceita a mudança na última reunião. Agora foi aceita essa mudança. Então, abriremos de meio-dia às 18. Num futuro momento, eu quero ter a par essa proposta de mudança. No momento, eu não tenho ela em mãos. Nós temos um dado recente de duas semanas atrás, esse número de 17.000 CNPJs foram cancelados no estado de Minas Gerais. E agora, uma pesquisa recente do SEBRAE dá conta de que a cada quatro empresas no estado de Minas Gerais, pelo menos uma teve que demitir funcionário por conta dessa situação. minha pergunta é se você tem esses dados aqui do município, informação nesse sentido, e se existe algum tipo de projeto do município, como isenção, por exemplo, de taxas, para socorrer esses empresários que estão passando por esse momento de dificuldade. bem, a respeito de fechamento e abertura de empresas, os dados existentes hoje no município, hoje, um exemplo, vou citar o exemplo de hoje. Hoje, eu despachei oito processos de reabertura de empresas, de alvará de funcionamento. Oito empresas novas vai existir no município a partir de hoje. Eu não fiz um processo de baixa. Nos últimos meses, pelo menos, nos últimos quatro, cinco meses, não está tendo a demanda de baixa, que é uma responsabilidade do atribuinte. Ele fechou a empresa e comunica a baixa ao município. Está no nível normal dos mesmos outros dias que tinha, sem a pandemia. Então, dados concretos que se tem de 30, 50, 100 em abril, fechou novas empresas, eu teria que providenciar, porque a análise está sendo feita pelo volume de serviços. Não está existindo esse volume tão grandioso igual foi enunciado. mas no futuro próximo a gente pode providenciar esses dados. E sobre esse incentivo? O incentivo, por lei, conforme ele termina a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, ele tem que ser um incentivo aprovado em Câmara. Ele tem que ser feita uma análise da recomposição de ganhos, vamos dar um exemplo, de como será feito esse ganho novamente. Um exemplo, se a Prefeitura renuncia a 500 mil reais de taxa, tem que cobrir essa taxa, porque vai ter que ter o apoio à saúde, o repasse para a Câmara, o apoio à educação e as suas contas básicas. Então, para isso conseguir, tem que ser feito um projeto de lei e provando para a Câmara de onde vai ouvir essas mudanças. Minha última pergunta, a gente tem ali ao fundo a equipe de saúde que tem lidado diretamente com essa situação da pandemia e a gente sabe que dia após dia a gente tem tido aumento significativo aqui na cidade de Manhoaçu dos números em face ao boletim diário e a gente também, de acordo com esse boletim, entende que, nesse momento, a gente ainda não está com a curva decrescente, ainda não estamos diminuindo o número de casos, pelo contrário, tem aumentado. E aí a pergunta é como vocês vão lidar com essa situação, fazendo esse equilíbrio exato entre a necessidade do comércio de funcionar e a necessidade de continuar combatendo a Covid. Muito bem lembrado a sua pergunta, que os casos realmente tiveram aumento de contaminados, mas está mantendo um grau de contaminados como o Brasil inteiro está mantendo. O objetivo nosso é essa união em que os empresários atuantes fortaleçam as medidas de proteção, de uso de máscara, de álcool em gel, de distanciamento. Todos sendo envolvidos, eu creio que o número pode seguir cair. Como está hoje, está ficando difícil. A pessoa vai para dentro de uma loja, fica todo mundo sem máscara, trabalhando escondido. Isso gera mais contaminação. O objetivo nosso da administração municipal é colocar o que? Todos trabalhando de uma forma consciente e uma abertura gradual. Vamos tentar de repente na próxima reunião a gente abre o dia todo. É o nosso objetivo. O município não quer prejudicar a ninguém. O nosso município de Manoão Sul com a administração Cimagalhães, o objetivo é a função do município. Nós temos trabalhado arduamente nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Muito bom dia, Claudinei. Bom dia a todos presentes. Estamos ao vivo também pela 104.9 FM e tem uma pergunta aqui que é o seguinte que eu achei muito interessante aqui que damos parabéns aos empresários e essa reunião também que falou o seguinte por que demoraram quatro meses para descobrir que teremos que conviver com o vírus? A questão do convívio com o vírus isso está sendo fechado no Brasil inteiro. Por exemplo, tem outras cidades que voltaram ao fechamento. As medidas mitigadoras que tomamos foi com o sentido de tentar barrar o vírus como todos os outros países tentaram. As cidades, todos eles. mas com o convívio da forma que está do meio escondido de tentar burlar o sistema que está sendo implantado o contágio aumentou. A nova proposta é um trabalho em conjunto para reduzir isso. Aquilo que eu acabei de comentar até com o Claeto se a pessoa está trabalhando interno escondido ela vai propagar o vírus. Se um salão funciona escondido ele vai propagar o vírus. O que a gente tem que tentar? a gente tem que tentar melhorar. O futuro está nas nossas mãos para melhorar. O nosso convívio mundial vai mudar a partir de hoje. A coisa que a pessoa mais tem hoje que mudou é o aperto de mão. Você chega com uma pessoa e a pessoa vai te apertar o teu vírus tira a mão. Então isso vai mudar. Então a gente precisa de ver que as mudanças vão impactar. E nada melhor do que unir todos para impactar. O comércio fechou pela segunda vez. Foi no dia 23 de junho. E no dia que fez o fechamento tinha 137 casos confirmados. E depois de 28 dias do comércio fechado, no meu ver, eu acho que o comércio não tem culpa nenhuma. Nós mesmo temos que conscientizar, acho que a culpa maior é nossa do que do comércio. Porque mesmo com o comércio fechado, após os casos aumentaram. de 137 foi para 435. Então subiu 298 casos em 28 dias. Então a culpa não é do comércio. Só de saber a sua opinião. A questão foi amplamente discutida sobre isso. A questão que fechou no último dia 23, nós tínhamos 10 leitos de UTI. E ele chegou ao totalidade. A proposta foi de fechamento como defendeu o administrador da UTI, o clínico geral do hospital, de um primeiro momento de fechar. Após esse momento nós tivemos mais um, acrescentou mais 10 leitos. Hoje nós estamos com 20 leitos dos quais 18 estão ocupados com UTI. E aí eu te falo, te passo o mesmo questionamento. Quando fechou a primeira vez as UTIs estavam totalizadas praticamente. Quando fechou a segunda estavam totalizadas. Hoje nós estamos com quase totalidade. Mas na próxima semana, até o fim de semana nós vamos ter mais 10 leitos. Nós vamos apoiar para 30 leitos. Isso foi tomada a decisão para que? Ele vai ter que manter e não vai poder subir. Porque são dados estatísticos. Você mesmo falou 298%. Mantendo aberto, quem sabe ele não vai cair. Aquilo que eu acabei de comentar. Se o contágio tiver com cuidado, lembrando o uso de máscara dentro do estabelecimento, lembrando a fila, o álcool em gel, esse apoio que nós estamos em busca dele hoje. No caso, como vai funcionar essa abordagem com o... No caso, com o cliente, por exemplo. Chega no colégio e não tem máscara. Será que o proprietário vai ter a coragem, o peito ter a coragem, falar que infelizmente não pode atender porque você não tem máscara. Ou você compra uma máscara ou infelizmente não pode atender. Será que isso vai acontecer? O objetivo da proposta do comitê é abrir o comércio da forma de uso de máscara. Agora, quanto a questão do funcionamento comercial interno, isso são diretrizes de trabalho de cada empresa. Nós temos empresas que estão atuando máscara de papel, de alguma coisa, tentando fazer o sistema funcionar. O município não tem via de regra de intervir na administração de uma empresa. Ele tem, sim, de fiscalizar, que vai ser o nosso âmbito a partir de hoje, chama-se conscientizar as pessoas do uso de máscara. Essa conscientização, principalmente nas ruas, por exemplo, acho que deveria ter uma forma de uma fiscalização mais rígida, principalmente com o povo que está na rua sem máscara. Uma notificação, por exemplo, não sei de como iria funcionar, pela polícia militar, pela prefeitura, deve mesmo poder ajudar. Não só jogar esse compromisso, essa responsabilidade só para cima do comerciante, o comerciante tem que cobrar as pessoas para poder usar máscara. Vamos dizer, está resumindo mais ou menos sobre isso. Vamos retroagir na pergunta do Jaelton. Coloquei que as 45 monitoras da saúde vão estar na rua com colete de conscientização, pedindo as pessoas para o uso de máscara, como comentei, pedindo a eles que mantenham o distanciamento, mas todo apoio nesse momento é imprescindível, porque nós temos aquelas pessoas, os idosos principalmente, que é vir para a rua sem máscara. A gente mudar a cabeça das pessoas é muito difícil, o que a gente precisa é de começar isso e nós vamos mudar com ela com qual sentido? Evitar as lutas, evitar notificação, vamos trabalhar com conscientização, vamos bater nessa tecla, todos juntos, num critério para conscientizar o público. essa fila enorme que está tendo na Caixa Colêmico Federal aqui, essa fila é só o compromisso do pessoal da Caixa para poder manter o distanciamento ou poderia ter o fiscal da prefeitura também? Eu acabei de passar ele agora ali, eu vi pessoas na fila com máscara, outros sem máscara e conversando, batendo papo tranquilamente com distância de 40 centímetros no outro. O que pode dizer sobre isso? correto, a fila da Caixa é provocada nacionalmente. O município já disponibilizou por várias vezes, junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento, Educação, pessoas para auxiliar, mas o município não tem mão de obra total para fazer isso sozinho. Nós estamos aí hoje com demanda da saúde faltando funcionários. Eu estou com demanda de seis funcionários afastados por idade, com morbidade, por algum outro detalhe. Então, nós não temos hoje meio sozinho de fazer isso acontecer. A gente precisa do apoio de todos. Se todos tiverem consciência dos casos que acontecem, das metas que vão ser feitos, a coisa muda. Então, o objetivo é mudança. Algum outro veículo de imprensa? Acho que mais uma pergunta, Pedro? Não, não. Não, não. Vamos, vem, vem. Nós temos uma pergunta só de empresário que mandou aqui. Ele falou o seguinte, pergunta sobre as festas que têm acontecido em Moeão Sul, principalmente no final de semana a festa que teve lá no campo de avião. E lá teve a aglomeração. Por que a fiscalização não foi lá da prefeitura? Vou voltar a falar novamente sobre o critério que eu comentei. Eu tenho oito fiscais disponíveis, a vigilância tem quatro. Nós temos doze para quatro mil e duzentos e cinco empresas. É sub-humano o trabalho que está sendo feito. Eu estou com o fiscal trabalhando das oito até as oito, nove horas. A gente não consegue estar em todo local ao mesmo tempo. Fim de semana, principalmente, a pessoa tem uma vida social, tem a família. Ele tem que estar com a família. Porque a gente pode tentar aumentar o nível de fiscais, dividindo ele com outro serviço para atuar nisso. Mas isso são pessoas que não estão conscientes que vão para a rua. Houve a reclamação no dia desse da Vila Nova, um campeonato de pipa. Em plena pandemia, como você promove um campeonato de pipa? Pelo que eu vi do vídeo, foi uma festa programada. No momento de pandemia, como que uma pessoa programa uma festa? Então, aí, voltem ao mesmo caso que eu comentei. Chama-se conscientizar as pessoas o problema do vírus. Pronto, Henrique. Nós temos uma pergunta. Bom dia a todos. Só uma perguntinha aqui que o nosso companheiro da Gerota também vai fazer uma aqui. Passando agora no centro, tem uma fila descendo a Leandro Gonçalves que viram para desembacadola ou se sabe. E essa fila, eu tirei uma foto aqui, ela está um completo, tem gente com máscara, sem máscara, como ele falou. Mas como nós vivemos isso, pelo que a gente está vendo aí, a gente tem ciclo que entra a pandemia, o vírus e tudo mais. Essa fila não vai influenciar os resultados ou da próxima reunião nossa, do dia 1º do 8º, você falou, pode ter pedido de ser bom ou ser ruim dos nossos números cair ou aumentar e essa conta não pode cair sobre o comércio, não? Muito bem, questionado, o seguinte, nós fizemos uma reunião, um treinamento com a gerência da Caixa Econômica Federal no mês de abril, de meados de abril, onde as filas estavam enormes. o município até providenciou umas grades para ficar dividindo as pessoas. Desde essa reunião, o gerente passou que as pessoas podem, devem, fazer o cadastro para sacar o dinheiro em qualquer local. Reduziu muito o número de pessoas até os últimos dias. Hoje, aconteceu de ter muitas pessoas. Não sei se está na escala de saque, o que está acontecendo. A intenção é de que? Do gerente nos explicar depois o questionamento por que da fila de hoje o que aconteceu. Se mudou alguma coisa, eles têm um grau de atendimento. A questão de máscaras é aquilo que eu falei. A gente vai colocar as pessoas para conscientizar, tentar vincular que a pessoa use máscara. Um trabalho gradual, igual vocês mesmos propuseram na última reunião, um colocou que tem dois outdoors à disposição para a gente divulgar essa campanha. Vamos lembrar que de uma campanha que foi feita e teve a participação total da população. Foi um exemplo nacional. Tinha quatro cidades que respeitavam a faixa de pedestre. Nós somos exemplos no Brasil. Quem sabe não está na hora da gente fazer isso de novo. Vamos ser exemplos no Brasil. Vamos tentar mudar a questão do combate ao coronavírus. Mas todos juntos faremos isso. O objetivo nosso é tentar melhorar. Num primeiro momento, meio-dia às seis. creio eu que o estágio vai continuar no mesmo índice. O objetivo é que não lote a UTI. Então, esse é o nosso objetivo. Deixar as pessoas circularem, ter o convívio e o comércio trabalhar. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Só uma pergunta. Eu queria saber o seguinte. Nós temos, como empresários, o nosso poder limita-se ao nosso estabelecimento de fiscalizar, de cobrar o uso de máscara. Nas ruas, isso é impossível. A gente pedia a uma pessoa para poder colocar máscara. E tendo em vista que você disse que o efetivo de fiscalização é muito pequeno, de conscientização, não seria talvez, uma sugestão, seria essa questão. O efetivo da Polícia Militar colaborar com a fiscalização de conscientização, não estou dizendo que a gente muda. Que for cientizar as pessoas que ainda insistem em não utilizar máscara na sua. Essa seria uma pergunta. A questão da fiscalização, utilização de máscaras, é uma coisa muito difícil. Como você comentou, dentro da empresa, se os próprios empresários colaborarem, já é uma mudança. Nós temos aí várias instituições, instituições de classe. Temos o Rotary, temos o Lyons, temos a maçonaria, temos a associação de bairros. Vamos fazer todos, vamos participar juntos. Juntos e a gente vai conseguir. Se você propagar mais as ideias, as ideias fluem. E o objetivo nosso é esse, é fazer a divulgação de ideias chegar até as pessoas, gostamos de muitos, que estão aí na rua, igual você mesmo comentou, sem usar máscara. Mas, como eu mesmo falei, vamos falar da faixa de pedestre. foi uma coisa que a população participou ativamente. Está na hora da gente usar os métodos que a gente tem de fazer a divulgação, chamamento público a todos, para todos estarem envolvidos, que se todos se envolverem, a gente melhora essa situação. Bom dia, bom dia a todos. O Paulo Dineiro, vejo que essa situação do coronavírus, ela é muito semelhante à da Dengue, na questão da participação de todos. Somente o poder público tentando evitar a propagação da pandemia, não será eficiente, ajudando a população participando, de forma geral. E aí, vem a minha pergunta. Maioaçu, uma cidade recebe pessoas dos 23 municípios, dos 22 municípios vizinhos. Está sendo programada uma ação global, regional, para esses municípios? porque também não adianta a Maioaçu fazer a sua parte isolamento social, fechamento de comércio, tomar todas as medidas preventivas, conscientização da sua população, se nós temos a maior parte da população vinda de fora. Então, há uma coordenação com os municípios vizinhos, com a superintendência regional de saúde, existe isso, tem a possibilidade disso acontecer, para que a gente consiga realmente evitar a propagação do vírus e que o hospital não atinja sua capacidade máxima de atendimento? Muito bem. Conforme determinou uma deliberação que o Ministério Público impetrou junto ao Terminal de Justiça, foi determinado que todo município que não esteja no Minas Consciente faça parte do Minas Consciente. Um exemplo, eu estive em Laginha, esse final de semana, eles não funcionam no final de semana. Estão regrando a entrada de pessoas, estão pedindo o uso de máscara. Aquele município, conforme a ação, ele tem que usar máscara e tem que ter as medidas cautelares. Então, começou aí uma parte. O envolto nosso aqui, a nossa região, nosso polo, toma todas as medidas a partir das nossas medidas. Você pode observar que qualquer coisa que a gente faz aqui no Rio do Sul vira a mesma coisa nas outras regiões. Então, se a gente divulgar, se a gente unir e fazer um trabalho inicial de formiguinha de convencimento, talvez na próxima semana nós estamos falando de forma diferente. O objetivo é que todos abram daqui uns dias. A gente quer fazer uma forma gradativa. É quase que impossível, eu estou trabalhando 12 horas por dia para atender essa demanda. A gente sabe da dificuldade que todos estão tendo. A gente sabe que o comércio está com a dificuldade financeira. Não só ele, todos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Envolver, isso eu concordo, envolver os municípios, envolver toda a população. O município próximo a nós tem empresas, ele fica aberto, tem 50 empresas dentro do município. Ele não vai impactar, mas ele está. Eu não estou me lixando com o que é seu exemplo para os outros, mas vamos convencer eles que eles fazem parte. Eles são uma soma construtiva. Um exemplo que a gente pode citar, se a gente pegar a população que existe na nossa região, nós temos 353 mil pessoas, segundo o IBGE, nessas 23 cidades. Todas vêm até a Maio Açú fazer compras, divulgar, fazer todo o seu serviço. Então, está na hora também de eles fazerem parte. Se eles chegarem no comércio, estiverem lá na porta agitadas do seu estabelecimento, as medidas que devem ser tomadas, que esse estabelecimento faz parte de um comitê, de um trabalho em conjunto que vai tomar as medidas, eu acho que a gente influencia todo mundo. Nós temos que partir hoje por uma influência pessoal, influenciar pessoas para a gente conseguir sair na frente, sair bem na frente. se me permite, queria fazer mais duas perguntas para finalizar, foi aberto para três, mas é importante. Sobre o TAC, termo de ajustamento de conduta, foi colocado, vai ser colocado à disposição para que haja assinatura por parte do comerciante, mas e aquele que se negar a assinar, ele não vai poder abrir? Muito bem lembrado, Clayito, que é o seguinte, é um termo de responsabilidade e opção, e vai optar por aquele termo. Ele não assinando o termo como foi deliberado pelo comitê, ele não vai poder funcionar. O comitê deliberou que todos têm que estar cientes que ele faz parte do processo. Processo de quê? De conscientização da população. Então, nós vamos ampliar o horário de atendimento da prefeitura, a vigilância vai disponibilizar algumas pessoas para apoio, para a gente conseguir atender a demanda de uma forma aberta, ampla, que não tenha tumulto de pessoas, com condição de atender a todos. E esse processo vai ocorrer durante essa semana. Para finalizar, eu acho que é uma preocupação de todo mundo a questão da fiscalização, isso foi pontuado inúmeras vezes, e a gente sabe que quando, da primeira abertura que nós tivemos, as pessoas não se conscientizaram e se alguém da família ia ao supermercado levava a família inteira. E aí, isso, claro, traz uma série de transtornos. Alguns municípios decidiram pela multa, aplicar uma multa em quem desobedecer, em quem não utilizar a máscara. Em algum momento, vocês chegaram a trabalhar com essa hipótese no comitê? Você diz a multa para a pessoa que está na rua. É, tem cidade que estipulou 100 reais, tem cidade que estipulou 80, da pessoa que está sem máscara, por exemplo. Muito bem, mas aí eu remito, volto novamente a questão do pessoal. Nós estamos hoje com a demanda baixa de funcionários, a gente não está conseguindo fiscalizar todas as empresas. A demanda de empresas hoje é muito alta e a atuação dos fiscais, das monitoras que estão trabalhando e a gente não consegue ser atendida. Porque um exemplo, você vem e notifica uma pessoa, pede para ele tomar as providências, fazer daquela forma, você sai, vira as costas, ele abre. Fazendo um enxugar no gelo, um exemplo pode ser usado. Então vamos inverter isso, vamos fazer todo mundo trabalhar num objetivo só. Um exemplo da faixa de pedestre, nós somos exemplo nacional que podemos trabalhar, conviver todos juntos, um respeitando o outro. A pessoa parava na faixa e o outro parava para ele passar. Eu recebi uma visita de uma pessoa de São Paulo e ela ficou impressionada, eu nunca vi isso fora. Aqui tem. Vamos fazer diferente? Vamos usar o pensamento da faixa para a gente combater o coronavírus. Nós já provamos que nós podemos mudar. Nós já provamos que nós podemos ser diferente. Eu acho que agora o que precisa é todos nós juntos parar de, às vezes, uma crítica daqui, evitar a crítica. A gente recebe muitas críticas, muito convívio. Por que fez isso? Por que fez aquilo outro? Está na hora da gente unir forças. E unir forças em que? O coronavírus vai estar aí, a gente convive com ele, vai saber que ele existe, mas a gente pode tentar disseminar ele. A gente pode tentar fazer ele passar. Até o dia que você conhece uma pessoa que morreu com o coronavírus, você não acredita. Aí uma pessoa maior que você conhece pensa diferente. com isso aí, juntos, nós fazemos mais. Nós agradecemos a presença de toda a imprensa aqui presente, também comerciantes, autoridades locais. E neste momento, quer perguntar, alguém mais da imprensa deseja fazer alguma pergunta? Ok, então nós encerramos. Vamos encerrar? Só mais uma? Sim, Marcelo Fernandes da Rádio Cascadores. Vai sair o decreto, qual vai ser o horário de funcionamento do comércio? O decreto para as empresas não essenciais como delibera, como tem na deliberação 17, que as empresas essenciais têm um horário para determinar o horário de trabalho. As empresas que não estão essenciais trabalharão de meio-dia às 18 horas e sábado das 9 às 12 horas. Não seria uma forma de gerar mais aglomerações para esse horário reduzido? Por que não coloca o mesmo horário de oito da manhã ao horário normal para todo mundo? Esse horário aí as pessoas vão sair, todo mundo vai sair na rua para efetuar alguma forma porque o comércio vai estar aberto a partir do meio-dia. Muito bem lembrado. Vamos voltar a falar de novo que eu já citei esse exemplo lá atrás. O horário do meio-dia às 18 é porque as pessoas vêm para trabalhar e não voltam em casa. A questão da circulação de pessoas. 24 mil pessoas trabalhando. Se todo mundo for almoçar e circular, nós temos mais 24 mil pessoas indo e vindo. Se ele for só para a empresa meio-dia e sair às 18 essas 24 mil pessoas não vão estar na rua. Então, em critério nós vamos tirar, tiraremos as 24 mil pessoas do convívio diário normal aí na cidade. Ok. Igreja e Academia fechada por enquanto? Segundo a Debreação 17 do Minas Consciente, ela só vai abrir no próximo momento. Nós agradecemos então a presença do Secretário Municipal de Fazenda, Claudinei Domingues Lopes, nesta nova demonstração de transparência e compromisso com a população de Maiuassu neste momento de pandemia. Agradecemos também a presença da Letícia do Carmo, ela que é da Secretaria Municipal de Educação, intérprete de Libras nesta coletiva de imprensa de hoje. A todos, muito obrigado e uma excelente semana. Obrigada.